Quando eu estou voando, gotículas de gelo vão se formando nas minhas asas. A temperatura interna, mesmo fria, é considerada ambiente. Daqui de cima eu enxergo os tamanduás rodeando o meu tronco. Eles não me enxergam. Eu sou uma camuflagem natural da natureza. Mas eu enxergo eles. Eu uso óculos? Eu sou Gandhi? Não, não. Eu não sou. É difícil falar do amor porque o amor ele... o amor ele é amarelo. Senhor Renato. O nitrogênio é reciclado. Ele se desprende da matéria buscando outras composições. Quando o vulgo morre, o nitrogênio escapa e corre em uma outra direção. Nós precisamos de um oftalmologista para cuidar do nosso globo ocular. Amém. 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 Amém.